Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar uma estratégia de canal Dark pra você ganhar dinheiro modelando conteúdo infinito aqui dentro da plataforma do YouTube. Então assim, se você quer ganhar dinheiro com o canal Dark, aproveite essa oportunidade, assista esse vídeo até o final, porque eu vou te passar um conhecimento aqui que é conhecimento de curso, beleza? É conteúdo de curso, beleza? Sem mais enrolação, bora direto ao que importa. Bom, eu não vou necessariamente explicar tudo que é a modelagem, porque eu já fiz um vídeo aqui no canal, que é esse vídeo aqui, ó, modelagem, a melhor estratégia para ganhar dinheiro no YouTube. O vídeo tem mais de 250 mil visualizações, praticamente. Nesse vídeo aqui, mais de uma hora de conteúdo, eu ensino tudo sobre modelagem. Hoje, eu quero te mostrar exatamente uma estratégia, um site novo pra você modelar conteúdo, e você sabe que quem chega primeiro, bebe água limpa. Bom, provavelmente eu vou supor aqui que você já conhece um pouco sobre modelagem, que é basicamente você pegar um conteúdo na gringa e trazer esse conteúdo aqui para o Brasil, por exemplo, tá? E aí eu peguei esse título aqui, ó, esse vídeo, ó, Se o seu dedo indicador for menor que o seu dedo anelar, né, eu só copiei esse título, e tem esse vídeo aqui, ó, tá? Tem esse vídeo aqui do canal Zona de Progresso, é um canal brasileiro. Se eu pego esse título, eu jogo aqui no tradutor de português para inglês, copio do inglês e pesquiso aqui no Google, ó, em inglês, eu encontrei esse vídeo aqui. Esse vídeo foi postado há dois anos, que é um conteúdo gringo. Esse vídeo aqui do Zona de Progresso foi postado há um ano, ou seja, ele fez uma modelagem. Tá vendo? É praticamente o mesmo vídeo, eu vou até traduzir aqui, ó. Traduzir, ó, neurocientista, se o seu dedo anelar for maior que o seu dedo indicador, é o mesmo vídeo praticamente, ó, que o canal brasileiro postou. Então modelagem é mais ou menos isso, é você pegar um conteúdo que deu certo lá fora e trazer aqui para o Brasil. Tem esse canal aqui, por exemplo, ó, NASA, alerta o Sol, pode destruir a Terra em 2025. Pesquisei em inglês, aqui, ó, tem mais vídeos. Vou traduzir, ó, o Sol pode destruir a Terra em 2025. Um milhão de visualizações. NASA revela que o Sol pode destruir a Terra em 2025. Isso são vídeos gringos, né? Ó o vídeo BR aqui, ó, praticamente a mesma thumbnail também, ó, tá vendo? A mesma thumbnail também. Então isso basicamente é modelagem. Só que a modelagem normalmente nós fazemos com vídeos do próprio YouTube. Só que aqui eu quero te mostrar algo diferente, que é esse site aqui, ó, chamado Ishigua. Esse site, na verdade, ele é um site chinês e é basicamente o YouTube chinês. Ou seja, poucas pessoas conhecem esse site ainda e aqui tem conteúdo infinito para você modelar, para você criar o seu canal Dark no YouTube aqui no Brasil ou se você quiser criar um canal Dark gringo também para você ganhar dinheiro online. Beleza? Bom, esse site aqui, ó, Ishigua.com tem vários conteúdos aqui. É um site chinês, então você precisa pesquisar em chinês. E aí eu coloquei aqui, por exemplo, ó, vou colocar aqui de português, tradução chinês, você vai colocar chinês, tá? Simplificado. Esse chinês simplificado. E aí você vai pesquisar aqui, por exemplo, eu vou pesquisar aqui, ó, astronomia. Ou melhor, vou pesquisar um tema dentro de astronomia que é muito forte, que é James Webb, que é um telescópio. Eu copio aqui, ó, do chinês simplificado, aí eu colei aqui, ó, o mesmo título, dei enter e apareceu vários vídeos aqui, ó. Eu vou clicar com o botão direito nessa página, traduzir para o português. E aqui está, ó, a última imagem nítida de próxima Centauri B. Alguma coisa assim. Ó, ano de James Webb. Como as imagens quebraram recordes astronômicos. Telescópio James Webb detecta luz de cidades a 700 milhões de milhas de distância. Alguma coisa assim. Vários vídeos aqui, ó, postados há 3 dias, 2 dias, esse aqui é 2 meses, 1 ano. Vários conteúdos para você modelar. Isso aqui eu dei um exemplo. Eu pesquisei aqui também, ó, tecnologia. Está vendo que tem vários vídeos aqui, ó, sobre tecnologia. E aí eu abri esse canal aqui, ó, que fala sobre tecnologia. Aí eu vou traduzir. E olha os tipos de vídeo que você tem aqui, ó. As lagostas podem viver para sempre, porque não os humanos. Isso aqui, é... Esse canal, ele é relacionado à curiosidade, mas tem coisas relacionadas à tecnologia, ó. É tão emocionante que os androids de não sei o que estão prestes a se tornar realidade. Os humanos podem alcançar a imortalidade. Então, são temas que você pode modelar e gravar um vídeo para o YouTube. Porque isso aqui está no site Ishigua. É o YouTube da China, tá? E eu vou te ensinar isso como você vai fazer agora. Só que não é só postar vídeos, tá? Você tem que ter uma estratégia por trás. Se fosse só postar vídeos aqui no YouTube, sair postando um monte de vídeo, várias pessoas já teriam monetizado, já estariam ganhando muito dinheiro com o YouTube também, né? E vivendo disso. Porém, você tem que ter uma estratégia, tem que ter um método validado para isso também. E por isso, eu queria te fazer um convite especial para você vir fazer parte da maior comunidade de YouTube do Brasil, que é Channels Club. Nessa comunidade, você vai ter o conhecimento, certo? Os métodos corretos para você aplicar no seu canal do YouTube. Principalmente, se você está buscando ali ganhar 5, 10, 15, 20 mil reais por mês, mesmo começando agora do zero. Foi através dessa comunidade aqui que eu consegui, de fato, obter bons resultados aqui no YouTube e, obviamente, viver disso, tá? Eu vou te mostrar um pouco aqui porque eu faço parte dessa comunidade. Por isso que eu estou te convidando. É uma comunidade muito especial para mim. Isso aqui é a comunidade no Telegram. Não é apenas um curso que tem as aulas lá e você vai assistir sozinho. Não, é realmente uma comunidade. Eu estou aqui no Telegram, né? Na sala geral. E aqui a galera conversando. Eu estou mostrando um pouco disso aqui, mas, na verdade, eu nem poderia, mas eu estou te mostrando como é um pouco a comunidade aqui, ó. A galera interagindo. Aqui, ó, o suporte respondendo dúvida das pessoas aqui da comunidade, né? Então, tem essa pessoa aqui no suporte. A galera interagindo aqui também. Tem o William do suporte também respondendo dúvidas. Então, é realmente uma comunidade. Tem a sala de conquista que eu acho bem interessante. Então, aqui, as pessoas mostrando aqui os resultados, ó. Aqui, cada inscrito, cada visualização, as pessoas são gratas, tá? E aqui é todo mundo com o mesmo foco de crescer, de fato, no YouTube, monetizar, ganhar dinheiro, ajudando as pessoas e mudar de vida. Tem esse cara aqui, ó. Bom dia, pessoal. Meu canal vem crescendo muito nessas últimas duas semanas. No total, de dois meses e pouco de canal. Graças a Deus. Olha, dois meses de canal, hein? Dois meses, ó. Graças a Deus subindo. E daqui a pouco já estou monetizado. Não desistam, galera. O sonho está mais perto do que ninguém imagina. Olha só que legal isso aqui. Mostrou um print aqui do canal dele, ó. Legal, né? E aqui tem a sala de inteligência artificial. Não posso clicar aqui porque tem alguns insights importantes que é da própria comunidade. Então, não tenho permissão para mostrar aqui, né? Tem análise de thumbnail. Eu acho bem legal isso aqui, ó. A galera posta thumbnail aqui, ó. Pede análise para as outras pessoas da comunidade. Então, ó. Tá legal, tá clicável. O que vocês acham? O que eu posso mudar? O que eu posso melhorar? Então, assim. Essa comunidade é realmente para quem quer crescer no YouTube e faturar de 5, 10, 15, 20 mil reais por mês. Aqui você vai estar no ambiente correto para isso, beleza? Aqui tem vários resultados de alunos também, se você quiser ver na página de vendas, ok? Lembrando, eu vou deixar o link aqui na descrição no primeiro comentário fixado. Clica nesse link para você ter acesso a essa comunidade, certo? E aqui tem tudo que você vai aprender também nessa comunidade. Tem muita coisa, ó. Do zero ao primeiro viral, iniciante intermediário, modelagem na prática, edição na prática, análise de métricas, módulo avançado, SEO para canal autoridade, bônus especial. Tem muita coisa que você vai aprender dentro dessa comunidade. e tudo isso por apenas esse valor aqui, ó. Lembrando, tá? Você pode parcelar de 12 vezes. Esse valor aqui. Isso aqui, às vezes, você gasta no final de semana com coisas que você nem precisa. Com balada, com bebida. Obviamente, cada um faz o que quer com seu dinheiro. Mas que tal você gastar esse dinheiro aqui investindo no seu desenvolvimento para você ganhar ainda mais dinheiro e poder gastar com o que você quiser? Lembrando, eu estou gravando esse vídeo aqui, ó, no dia 29 de junho. Vai estar por esse valor aqui até o dia 30 de junho. Ou seja, até amanhã. Depois, esse valor aqui ele irá dobrar. Então, você tem até amanhã 30 de junho para você garantir essa oportunidade de entrar para a maior comunidade de YouTube do Brasil e, de fato, começar a viver o seu sonho que é viver de internet. É viver de YouTube. É ganhar 5, 10, 15, 20, 30 mil por mês ajudando pessoas através de vídeos no YouTube, beleza? Então, o link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, voltando aqui, tá? Você vai, primeiramente, pesquisar no Google Ishigua, que é esse site aqui. Aí você vai entrar e aí você vai encontrar um conteúdo, um nicho, né? De acordo com o seu interesse aí. Ah, então, ah, quero fazer do nicho de astronomia, curiosidades, né? Tecnologia, finanças, desenvolvimento pessoal. Você vai procurar. E aí eu vou te ensinar. Ó, olha só que legal, galera. Para vocês verem que esse site é forte, tá? Isso aqui é um nicho de... Fala sobre guerra, história, mais ou menos, né? Postado há poucos dias, há quatro dias, mais ou menos, ó. Mais de 200 mil visualizações. Quase 200 mil visualizações, na verdade. Postado no dia 20, ó. Hoje nós estamos no dia 29. Quase um milhão de visualizações já, ó. Um nicho bem legal. E vídeos, ó, interessantes para você modelar para o YouTube. Porque aqui a gente está dentro do site Ishigua, beleza? Bom, bora começar. Primeira coisa, você vai escolher um nicho, né? E aí eu vou usar como exemplo aqui o nicho de astronomia, certo? Eu vou abrir esse vídeo aqui mesmo. Cadê? Esse vídeo aqui, ó. O vídeo já foi carregado. Posso traduzir aqui para o português para ver o título, ó. Nas alerta que telescópio espacial James Webb torna descoberta impossível dois anos depois, tá? Esse é o título do vídeo. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, em compartilhar. Vou copiar o link do vídeo, certo? E aí você vai pesquisar no Google, né? É Ishigua Video Download. Eu não posso ensinar a baixar aqui porque pode dar problema também e tudo mais com o YouTube, né? Mas é esse site aqui, ó. Brave Download, né? Brave Down. Alguma coisa assim. E aí você entra nesse site, cola lá o link e baixa o seu vídeo. Com o seu vídeo baixado, lembrando, isso aqui são vídeos que estão no idioma chinês, né? Chinês simplificado que a maioria é o idioma que eles mais falam lá, né? O chinês simplificado no caso. E aí o que nós nós precisamos fazer agora? Nós precisamos transcrever esse vídeo aqui, né? O áudio desse vídeo. Então o que nós vamos fazer nesse caso? Vamos usar uma ferramenta que é basicamente o Google Drive que a gente vai utilizar, mas vamos instalar uma coisa ali dentro pra fazer a transcrição desse vídeo. Clay, não tem inteligência artificial que faz isso? Tem, só que eu vou te mostrar aqui. Por exemplo, tem essa ferramenta aqui, ó, Replicate, né? Esse site. AI, aí você pode fazer transcrição com ela. Tem essa nota aqui, ó, anota aí, AI também, né? Você consegue fazer transcrição de áudio, de vídeo. Só que a questão é que de graça, galera, vocês vão conseguir fazer poucos minutos, tipo dois minutos, três, quatro minutos. Aí aqui eu estou falando, ó, de vídeos de nove minutos, né? Vídeos de nove minutos, dez minutos, quinze, vinte, trinta minutos se você precisar fazer uma transcrição. Por isso nós vamos utilizar aqui uma ferramenta muito legal. Eu já quero deixar aqui o meu agradecimento a esse canal aqui porque foi com esse cara aqui, ó, eu aprendi a fazer essa transcrição de vídeos mais longos, tá? E totalmente de graça. Então, bora lá. Está com o seu vídeo baixado no seu computador? Eu vou mostrar aqui o meu. Ó, estou com o vídeo baixado aqui já. Vou abrir para vocês verem. Percebe que está realmente em chinês, né? Então, bora lá começar o processo de transcrição. Primeira coisa, você vai abrir o Google Drive, só pesquisar no Google, tá? Google Drive. Você vai vir aqui, ó, em novo, em mais, opções aqui, ó, mais, e vai aqui, ó, associar mais aplicações. Aqui, você vai pesquisar aqui na barrinha, ó, colaboratório. Isso aqui, ó, colaboratório. Pesquisou? Vai ter essa opção aqui, ó, colaboratório, e aqui embaixo está escrito, ó, colaboratório team. Você seleciona. Aqui para mim está desinstalar porque eu já tenho instalado. Você vai clicar em instalar, só clicar em instalar normal. Vai pedir para você conectar com a sua conta, né, normal, que é a conta do Google Drive. Você vai ter uma parte para você apertar ok. É bem simples, tá? Instalou, você vai fechar essa parte aqui. Depois disso, você vai vir aqui, ó, em novo novamente. Depois de instalar essa ferramenta, vai vir em mais e aqui vai estar ela, ó, Google colaboratório. Está vendo? Você clica aqui nessa opção. Se for a primeira vez, vai demorar um pouquinho para carregar também. Pode ficar tranquilo. Bom, carregou aqui, ó, então a ferramenta vai vir dessa forma. Aí, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo também, tá? Esse código aqui, tá? Aqui tem o primeiro código e o segundo código. Você vai fazer o quê? Primeiro você vai copiar esse primeiro código aqui, ó, que são essas duas linhas, né? Vai dar um CTRL C, copiar. Você vai vir aqui, ó, nessa parte, ó, comece a programar aqui, né? Você dá um CTRL V, cola aqui e vai estar esses dois, essas duas linhas aqui, ó. Então, esse é o primeiro código. E aí, você vai clicar aqui em Play, tá? Como é a primeira vez, talvez demore um pouquinho para instalar. Isso vai depender da sua internet e também da sua máquina, tá? Só que isso aqui é um processo mais rápido. Obviamente, galera, esse vídeo, ele vai demorar um pouco mais, ele vai ficar um vídeo um pouco mais longo porque eu estou te mostrando todo o processo. Isso aqui, você vai fazer só uma vez porque depois de instalado, eu já tenho instalado aqui, ó, tá? Só que eu estou fazendo novamente para te mostrar como você vai fazer do zero, beleza? Então, por isso, esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas você fez isso aqui uma vez, já era, depois você vai usar para ficar transcrevendo todos os vídeos que você for utilizar aqui do Ishigua, por exemplo. Beleza? Bom, aqui embaixo, ó, olha onde está passando a minha seta aqui, ó, a seta do mouse. Aqui embaixo, ó, está mostrando o tempo de execução. Você vai saber que terminou, né, de executar aqui, ó, que aqui embaixo vai mostrar concluído. Então, já já eu volto com você. E antes da gente continuar aqui, né, eu queria mostrar esse resultado aqui do Marcos, que ele fez oito mil reais, né, e isso aqui não foi em um mês, não foi em uma semana, foi em um dia, ó, dois de maio de 2024. Ele fez oito mil reais, ó. Ainda vou bater meu próprio recorde, isso aqui foi o recorde dele, tá? E o Marcos, ele começou com os conteúdos aqui do meu canal, tá? Quem estava conversando com ele? Era meu mentor, o Cassiano, né, e o Cassiano perguntou aqui, ó, começou aqui na mentoria? Aí ele, na verdade, eu comecei com as aulas do Clay. Daí, com ele, eu conheci você e uma coisa levou a outra. Ou seja, ele tomou a decisão, depois de me conhecer, né, ele tomou a decisão de realmente participar da Channels. E por isso que, novamente, eu estou fazendo esse convite aqui para você fazer parte da nossa comunidade, porque realmente é a maior comunidade do YouTube do Brasil e você vai ter excelentes resultados se você decidir realmente estudar o que está aqui dentro e colocar em prática, beleza? Bom, já terminou aqui, ó, pode ver que apareceu a conclusão aqui, né, então já terminou de instalar essa primeira parte. Ok, após isso, ó, após instalar esse primeiro comando, o que você vai fazer agora? Você vai clicar nessa pastinha aqui, ó, no canto esquerdo e aí para cá você vai arrastar o áudio do seu vídeo. Você pode tentar arrastar o vídeo, eu tentei aqui, não deu certo, então você precisa arrastar o áudio do seu vídeo. Como você vai pegar só o áudio? É simples. Estou utilizando aqui o editor de vídeo CapCut, eu vou clicar aqui, ó, em importar arquivo, vou selecionar o vídeo, nesse vídeo aqui, vou arrastar para timeline, vou clicar com o botão direito aqui e vou clicar aqui, ó, em extrair áudio, aí eu posso apagar o vídeo e pronto, eu já fico só com o áudio desse vídeo aqui, ó, só com o áudio do vídeo. Clique aqui, ó, em exportar, aqui, ó, ó, né, na exportação, você vai colocar, ó, exportar áudio, então você deixa MP3 e só clicar aqui em exportar e aí você vai ter já o áudio separado do seu vídeo, beleza? Bem simples. E aí é o seguinte, eu estou aqui, ó, com o áudio, tá? Aí é importante isso aqui, você vai clicar com o botão direito, vai em renomear o arquivo, né, e aí você vai colocar um nome simples no seu áudio, não pode ser um nome muito complexo, com traço, com acento, várias coisas, coloca um nome simples, aqui eu coloquei teste, pronto, nome simples. E é importante você clicar aqui, ó, em propriedades e ver também aqui, ó, se o seu áudio está no formato de MP3 ou outro formato também de áudio, tá? O meu está em MP3, ok, isso aqui é importante. Então aqui o meu áudio já está com o nome simples, né, sei que o formato é MP3, eu vou simplesmente clicar nele e arrastar ele aqui para essa pastinha. Aqui eu clico em ok e você pode perceber que aqui no canto inferior esquerdo, onde eu estou passando a seta do mouse já começou a carregar aqui o meu áudio. Então, ó, só esperar carregar aqui e assim que terminar de carregar, eu volto com você. Bom, você pode ver que já terminou aqui, ó, não está mais carregando, né? Então já terminou de carregar o meu áudio aqui, que é esse áudio aqui, né? É esse arquivo, certo? E aí agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos novamente aqui, ó, no canto superior esquerdo, clicar em mais código, vai clicar aqui novamente e aí agora você vai pegar esse segundo código, ó, é o segundo código, você vai copiar, você vem aqui e vai colar. Aí aqui que é muito importante, está vendo onde tem essas duas aspas aqui, ó, aspas e aspas, nome do arquivo aqui, né, ponto mp3, aqui você vai colocar o nome do seu arquivo. Então, aqui eu coloquei mp3, está mp3 no final, né? Se o seu arquivo estiver em outro formato, você vai mudar. Então, simplesmente você vai clicar aqui, ó, com o botão direito em cima do nome do seu arquivo, né, do áudio que você acabou de subir, vem em renomear arquivo, aí você seleciona tudo aqui, ó, seleciona tudo, dá um ctrl A, copiar, simplesmente copia o nome aqui, né, com o formato final do arquivo e você vem aqui agora, ó, apaga essa parte e cola o nome do seu arquivo aqui, ó. Então vai ficar assim, com o nome do seu arquivo, entre aspas, e esse final aqui também. Então, depois que você fizer isso, é só clicar aqui, ó, em play. E agora sim, vai começar a fazer toda a transcrição daquele áudio, de chinês para português. Automaticamente, essa ferramenta aqui, ela consegue identificar o idioma do áudio, tá? Então, por isso, esse é o melhor método, você pode transcrever vídeos aqui, sei lá, de 30 minutos, 50, uma hora, você vai conseguir transcrever aqui, ok? Por isso que, na minha opinião, essa é uma das melhores formas de você fazer transcrição, ao invés de você ficar usando esses programas aqui, se você tiver que fazer transcrição de vídeos muito grandes, ok? Esses programas são bons, dá para fazer de vídeos curtos, mas uma hora vai acabar ali os seus créditos, você vai ter que pagar. Aqui você consegue fazer de graça. Ó, aí está começando aqui, tá vendo? Tá detectando a linguagem, tudo mais. Ó, já detectou aqui, a linguagem, tá vendo? Linguagem detectada aqui, chinês, e agora, esse programa, automaticamente, ele já vai começar a fazer toda a transcrição. Eu vou parar, tá? Ó, na verdade, ela começou aqui, mas eu vou parar, por quê? Porque eu já fiz a transcrição, é, você já sabe agora o passo a passo que você vai fazer, é basicamente isso, e aqui, ó, vai estar todo o vídeo transcrito aqui, ó, em chinês, que aí você pode copiar, e aí você precisa agora, simplesmente, traduzir, que é muito simples, é só usar o chat GPT, que foi o que eu fiz, Eu coloquei aqui, ó, traduz esse texto para o português, e aí eu fui colando em parágrafos, tá? E aí o chat GPT, ó, ele já foi traduzindo aqui, ó, todo o roteiro pra mim, ó, todo o roteiro daquele vídeo, tudo em chinês, aí fui colando os parágrafos, ó, e o chat GPT traduzindo. E aí esse aqui, ó, é todo aquele vídeo, a transcrição do vídeo em chinês, e aqui em cima, toda a traduzição. Então, basicamente, você tem um conteúdo pronto, depois você só precisa começar a editar esse vídeo, mas todo o roteiro aqui praticamente já está pronto, você fazendo a modelagem de vídeos da China, tem algumas pessoas que já estão fazendo isso, principalmente para o TikTok, aqui para canal do YouTube, ainda canal Dark, não, não tem muitas pessoas fazendo, né, são poucas pessoas que conhecem ainda esse site, para você fazer esse tipo de modelagem, beleza? E aí só lembrando, se você tiver dúvidas de como editar o seu vídeo, você vai assistir esse vídeo aqui, ó, é assim que eu crio vídeos para monetizar o canal Dark no YouTube, edição de vídeo para canal Dark. Aqui eu ensino tudo, ó, 40 minutos de vídeo praticamente, ensinando literalmente tudo, de como eu pesquiso as imagens, vídeos, como eu edito, como eu coloco efeito, as transições, tudo para monetizar um canal Dark no YouTube, beleza? Então o link desse vídeo aqui, eu vou deixar na descrição, e no primeiro comentário desse vídeo que você está assistindo agora também. Lembrando, só para finalizar, tá? Quero novamente fazer esse convite especial para você vir fazer parte da nossa comunidade Channels Club. Aqui você vai ter todo o conhecimento necessário, todos os métodos necessários, o suporte necessário, e o ambiente necessário, para você de fato conseguir ali chegar nos seus primeiros 10, 15, 20 mil reais por mês, através da plataforma do YouTube. Lembrando, você tem dois dias para você garantir a sua vaga na comunidade com esse valor aqui promocional, ok? Porque daqui a dois dias, né, no dia 1 de julho, esse valor aqui vai dobrar, beleza? Então o link eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. se você quiser ver, se você quiser ver se você quiser fazer parte da sua vaga na comunidade com esse valor aqui, e aí não é bem, e aí 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 Obrigado.